Fala tio Chico, tranquilo? Oi Renan Outro dia eu perguntei sobre a FZ15, sobre a Apache, sobre a Dominar 200 Estou escolhendo uma delas para ser minha primeira moto Não tenho experiência com motocicleta, tirei carteira recentemente Queria escolher uma delas para iniciar no mundo das motocicletas Com segurança, eu queria uma que fosse bem completa, com a BS, as três tem a BS Mas eu vi um outro canal, um rapaz falando que a Apache 200 Ela é um pouco pesada e parece que ela não é muito boa para fazer curva Porque você tem que inclinar ela mais para que ela consiga virar em uma curva E o iniciante pode ter um pouco de dificuldade nesse aspecto aí Eu nunca pilotei nenhuma das três, a Apache eles não deixam fazer o test ride A FZ15 também não e a Dominar 200 ainda não abriu a concessionária aqui Então eu não consegui experimentar nenhuma das três ainda Mas na sua visão, se você já tiver pilotado alguma delas E se você fosse escolher para você a primeira moto Qual delas você acha que seria mais fácil de iniciar, com mais segurança, com mais conforto Tanto para mim quanto para um possível garupa também Para que eu consiga aí, não está passando nenhum perrengue E na questão de reposição de peças também E possível revenda e desvalorização do bem Qual você acha das três que seria mais viável nesse caso para mim? Renan, um beijo para você Já mandei novamente seu contato para o Renan da BNP e um puxão de orelha nele Eu acho que ele deve estar ocupado agora com algum compromisso que eu sei que ele tem Mas eu já mandei, acabei de mandar a mensagem para o Renan e um puxão de orelha Porque ele ainda não deu retorno para você E o Renan, um beijo para você, tá ligado E Renan da BNP E Renan, primeira coisa Eu não faço nenhum tipo de análise para você que quer moto para não perder valorização Aí você vai para outro canal, pergunta para outro criador de conteúdo Que vai lhe dizer as motos da Honda ou da Yamaha que não perdem, não desvalorizam Eu não sou esse tipo de criador de conteúdo Eu vou lhe dizer a moto para você usar E não moto para você comprar pensando na revenda Eu não penso assim, tá Todo mundo que eu indico aqui, eu indico Compre para usar, não para revender Na minha opinião, a pessoa que compra moto pensando em revenda é um idiota Ou uma idiota Eu sou agressivo nas palavras mesmo porque eu sou assim mesmo Eu sou assim com qualquer um Seja com gente da minha família, não importa Eu sou assim mesmo E eu prefiro ser sincero desse jeito Porque eu me irrito muito quando eu vejo as pessoas só pensando no valor de revenda É uma estupidez É uma estupidez que leva décadas, sabe E vai passando de avô para neto Avô, sabe, pai para filho E vai seguindo essa estupidez Então esquece isso, cara Comprar moto para usar, não para revender Porque se você comprar moto só para revender Você só vai comprar Honda, Zé Entendeu? Dito isso, vamos seguir A pessoa que lhe falou que a Apache RTR 200 não dá para fazer curva também e tal É piloto? Não sei Será que é piloto profissional? Ele faz curva? Ele raspa a saboneteira na curva? Bom, se ele é, eu posso até acreditar que realmente ela não faz curva Mas se ele é uma pessoa normal, um civil que vai pilotar na rua Eu digo para você, ela faz curva igual a qualquer outra moto Eu te garanto, Renan, mas garanto Olha, bota até a mãozinha no fogo A minha patinha, eu boto no fogo Para te dizer Apache RTR, CB300F, FZ25, Dominar 200 Todas fazem curva bem legal Na cidade, no uso civil, normal Respeitando as regras de trânsito Elas vão fazer curva igualzinho Te garanto Agora, se seu amigo é raspador de saboneteira Anda com aquela roupa, aquele macacão com cupinha atrás Saboneteira e toda rua que ele faz, ele tenta raspar a saboneteira Aí realmente ele deve entender pra caramba que a moto não faz curva Mas eu, que rodo E estou dando dica pra todo mundo que é civil, mesmo, normal A moto faz curva igual Então pode comprar, velho Se você já sabe dirigir no trânsito Eu fico vendo a galera conversando Essa galera, a moto não faz curva Eu fico imaginando a conversa de dois leigos Com todo respeito, Renan Sem nenhum tipo de soberba Mas que eu acho engraçado Eu fico imaginando dois leigos conversando Aí um fala assim Um que nunca andou de moto E o outro que também semendo de moto A moto não faz curva Rapaz, comprei a moto Ela não faz curva Não faz curva E ele provavelmente anda na cidade E faz aquela curva assim Botando a bundinha pro lado Eu não estou falando que é o Renan, não Estou falando do cara que raspa a saboneteira Ele deve fazer a curva botando a bundinha de lado Se achando o piloto de moto velocidade Então, Renan Não fica nessas conversas, não, filho Compra a moto A moto é legal Apache RTR 200 é legal FZ25 é legal CB300F é legal Dominar 200 é legal Todas são legais O que vai depender Se tem concessionária Se teu bolso comporta Qual o preço de manutenção Qual o preço de seguro Avalie Todas são ótimas Todas são ótimas Se é pra uso urbano E pequenas viagens Ou viagens Todas vão te atender Todas tem uma excelente ciclística Todas são duráveis Bem construídas Mesmo E todas estão aí Num preço interessante Com exceção da CB300F Então, se você já sabe dirigir carro Entende do trânsito Dos riscos do trânsito Você pode começar com a moto dessas Que é a partir de 20 cavalos Tá bom? Mas se você quer fazer curva Ter uma direção mais ofensiva Aí você vai pra pista Aí você vai ter que Além disso Você vai ter que fazer Um curso de pilotagem Com o meu querido Durval Careca Que é um dos melhores Aqui do Brasil Ele dá curso Ele ministra Você vai lá Fala com o Durvalino Que é um amor de pessoa Adoro o Durval Vai lá Vai pro curso do Durval Que você vai ficar fera Entendeu? Mas aí tem que fazer O curso de pilotagem Do Durval Careca Tá bom? Beijo, Renan